Um grande prazer estar aqui no canal com a nossa convidada, a atleta Roberta Gomes. Roberta, você começou a treinar com que idade? Seriamente mesmo, 23. 23 anos? Sério. Eu fazia musculação, mas aquela igual todo mundo faz. Vai na musculação, mas qualquer atividade tirava da sala. Mas eu encarei, sério, só musculação de 23. E você começou a competir com que idade? 25, 24. Já? Bem rápido, né? Não, porque assim, eu participei de um concurso, eu sempre treinei, né? Eu sempre fui envolvida na ginástica olímpica. Ah, tem esse histórico de atleta. Eu tenho esse histórico, então aí eu só fui afimurando. Eu comecei num concurso fitness. E sua primeira competição, qual foi? 2007, Nanaba Figur. Figur e Nanaba 2007. E aí você chegou até, quais foram os seus títulos máximos? Nanaba eu fui campeã paulista, brasileiro overall, sul-americano que fiquei em terceiro, no mundial também e no universo em quinta. E qual foi o campeonato que você se preparou sem saber que você já estava grávida? Em Ohio. O Arnold Ohio. Em Ohio. E você se classificou? Fiquei em sétimo, pela pontuação que eles colocaram lá, eu fiquei em sétimo lugar. Em sétimo lugar. Você já estava grávida de quantos meses? 25 semanas, Fernanda. Já estava grávida? Já estava grávida. Muito bem. Ninguém viu, muito menos eu. Não senti nem os sintomas, treinei normalmente. E o nenê hoje tem quantos anos? Três anos e meio. Três anos, muito bem. Muito bem, excelente. E você pretende voltar a competir? Quais são as suas perspectivas? Você trabalha como personal? Como personal. Aqui em americano? Exato. E você pretende voltar a competir, não? Então, logo que eu tive o Léo, eu voltei o ano passado, eu fiz uma migração de categoria da homens physique, eu fui para o body fitness, que é o figurine, né? Ok. Hoje. Fiz três campeonatos e agora eu estou para o próximo semestre desse ano. A gente está ainda vendo esse semestre, agora eu não vou. Esse semestre você não vai? Não. Você vai para o segundo semestre? Vamos analisar o que tem para a gente. E você já compete na Master? Eu entrei no campeonato de 2018, eu entrei nas duas. Conseguiu dobrar a categoria? Dobrei. Porque hoje você tem quantos anos? Quarenta. Tem quarenta anos, um filho de três anos, não é? Exatamente. Super em shape, super em forma, trabalhando, parabéns. Sim. A minha intenção com a Roberta será mostrar um treinamento em circuito, que o treinador dela, o Betão Frunza, vai me ajudar lá na sala de musculação. Mas como aquecimento e também para fazer alguma coisa diferente, eu vou demonstrar algumas sequências de alongamento, que ela vai fazer exercícios para o corpo todo. Então eu não conheço a Roberta atuando no treinamento, então eu preciso ver se ela tem alguma limitação, preciso tomar essas providências de segurança para que não ocorra nenhuma lesão, como se você fosse dar uma primeira aula para um aluno que você não conhece. Obviamente o treino será alto rendimento, mas esses procedimentos de segurança aqui, como aquecimento, você pode fazer no começo do seu treino. Então eu vou passar aqui de um alongamento que ela faria sozinha, utilizando o espaldar e depois eu vou alongá-la nos mesmos grupos musculares com ajuda, tá bom? Vamos começar basicamente, peitoral, como que você faz o peitoral? Isso, assim, né? Então a mão na altura do ombro aqui e a força que você está fazendo é como se você quisesse virar para cá, não é isso? Isso, alongamento de peitoral. Nós vamos demonstrar rapidamente, né? O pessoal confunde alongamento enquanto aquecimento com exercício de flexibilidade. São duas coisas diferentes, né? O outro lado, por favor. Isso, exercício de alongamento. Percebam que ela está fazendo a força aqui, ó, girando o ombro no sentido aqui do espaldar, os pés alinhados à frente, olhando para frente, né? Sair daí do peitoral para o dorsal. Como que você alonga o dorsal? Como que você faz o dorsal? Assim? Pode ser, pode ser. Isso. Aí, fazendo pressão para baixo. Aproveitar que ela está nessa posição, põe essa mão no joelho, isso, essa mão aqui à frente, isso e você cai para o meu lado. Cai para o meu lado. Vê se você sente a ponta do dorsal aqui. Está sentindo aqui embaixo? Isso. Aí, troca as mãos. Muita gente não gosta de fazer esse tipo de exercício, mas como aquecimento, realmente não tem nada mais seguro. Vamos terminar de alongar o dorsal aqui, mostrando de uma outra maneira. Fica de frente para mim. Não sei se você costuma fazer isso. A mão aqui embaixo, né? Vem com a mão por cima da cabeça. Isso, e você empurra aqui, né? Faz também? Aí, jóia. Tudo alongamento de dorsal. Isso. Outro lado. Alongamento de dorsal. E o ombro, Roberta? Como você costuma fazer alongamento de ombro? Você falou que o seu ombro tinha uma lesão? É, eu tenho uma tendinitezinha, né? Tendinite no frontal do ombro? Sim. Por favor, isso. É isso que você faz? É. Que jóia. Se a gente quiser piorar a situação, você podia segurar no espaldar, né? Você segura no espaldar. Aqui, ó. De frente para lá. Faz de frente para lá. Segura aqui, ó. Dá? Isso. Aí você piora a situação, ó. Você põe um ponto fixo aí. E faz a força para cá, né? Como se você quisesse girar. Outro lado. Isso. Quadríceps. Como que você alonga o teu quadríceps aqui? Vamos ver. Ah, ou eu coloco aqui ou eu seguro mesmo. Faz, por favor. Porque depois nós vamos mostrar como que o treinador piora essa situação, né? Nessa altura aqui. Nessa altura ou em cima? É. Em cima não dá. Para alongar mais você teria que puxar, né? É. Aí. Alongamento de quadríceps. Outro lado. Isso. Como a intenção é o aquecimento, não tem um tempo que nós vamos respeitar, né? Como aqueles 10, 20 ou 30 segundos em cada posição. A intenção não é mostrar os exercícios de flexibilidade. Os femurais. Eu faço geralmente esse. E já alongo aqui para... Por favor, faça então. Isso. Ah, que bom. Você vai sofrer tanto agora. Depois de ir na minha mão aqui. Vou falar que está duro. Troca. E tem aquele mais básico de todos, né? Onde a pessoa coloca o pé aqui e visa alcançar aqui, né? Isso. Aí. Esse é o mais básico de todos, né? Troca. Vocês viram que não encostei nela, né? Agora nós vamos fazer tudo isso com ajuda. Tá bom? Nessa sequência de alongamento, quem for aplicar tem que prestar atenção na sequência. Porque eu vou sair de exercícios mais simples para exercícios mais complexos, aumentando a dificuldade. Tá? Por favor, então. Ela está deitadinha. A palma da mão no chão. Isso. Vamos começar aqui. Aí. Estende essa perna. Isso. Puxa para você. Isso. Pescoço não, tá? A minha pressão é aqui. Professores, como nós temos que dar às vezes oito, nove, dez, doze aulas por dia, vocês percebam que eu não gasto toda a minha força logo no primeiro aluno, né? Então, observem como ela está e como eu estou. Eu estou me preservando também, tá? Eu não estou fazendo força aqui. Eu estou usando o peso do meu corpo para fazer o alongamento. Eu não estou forçando com o meu lombar aqui. Eu estou usando o meu corpo aqui para fazer o exercício. De novo, as duas pernas. Estende, por favor. E agora a força aqui, você quem faz. Puxa como se fosse o dedão para baixo. Estende. Isso. E poste o bumbum contra o chão. Isso. Está sentindo aqui a cadeia posterior? Sim. O que a gente não recomenda é que se faça pressão nas articulações. Se tiver que colocar a mão, a mão é aqui, ó. Aqui eu pioro a sua situação. Mas depende da tua força do bumbum contra o chão. Mais do que eu. Ou aqui, ó. Não nas articulações, tá? Não é que esteja errado. É simplesmente um modo mais seguro de fazer. Aí. Agora é. Uma perna em cima da outra. Aquele que você fez no espaldado. Só que aqui a gente piora. Entra com esse braço aqui. Então aqui. Isso. Cruz dos dedos com a outra mão aqui. Aqui, ó. Por fora. Ela nunca fez isso na vida. Esse não. Aqui, ó. Esse não. Cruz dos dedos. Aqui, ó. Não, não, não. Calma, calma. Isso, assim. Cruz dos dedos. Cruz dos dedos aqui. Ela nunca fez isso. Esse não. Só nos falda. Ai, que gostoso. Ó, ó. Observem como eu estou fazendo a pressão aqui, né? Ela já está ficando cor de rosa. Essa semana. Praticamente. Essa semana ela vai ter muitas maldades para mostrar para as alunas. Pode soltar os braços. Isso. Volta lá embaixo. Aí. Daqui a gente vai sair para cá, ó. Isso. Ó, também. Isso para ser mural, ó. Aí. Saindo para o glúteo. É muito fácil isso, né? Põe a palma da mão no chão. Por favor. Olha para cá. Para esse lado. Isso. Ó, pressão no ombro. Só para não virar. Respira. De novo. Ai, que delícia. Muito bom. Aí. De novo. Outro lado. Começando em cima. Dedão. Joelho. Bumbum para baixo. Vamos fazer o contrário, né? Aí. Olha esse lado. A mão entra. Olha esse lado. Entravado. Cruzando os dedos aqui. Desculpa, ao contrário. Aqui, ó. Não. Ao contrário. Esse braço entra aqui. Isso, velho. Aqui, ó. Em cima. Olha o nó. Olha o nó. Cruz os dedos. Olha o nó. Aí. Olha o nó. Você vai ser mais gravado. Ai, que gostoso. O volume do bíceps femoral. Não sei se dá para a câmera mostrar no detalhe. O volume do bíceps femoral dela aqui. Isso. Olha a minha posição. Olha como eu estou me preservando aqui. Solta os braços. Isso. Pode respirar, viu? Aí. Em cima. Esse aqui. Isso. E troca. Útil. E nós vamos virar para lá. Aí. Respira. Solta. Isso. Eu já estou, Paulo. Eu já senti. Eu sei que o seu corpo já está mais quente. Já. Aí. Vamos lá. Qual que você falou que é o seu lado mais travado? Esse? Então põe esse pé no chão. Por favor. Aí. Olha que gostoso. Isso. Ai, abre a boca. Até aqui tudo simples, né? Perceba onde estão as minhas mãos. Como eu estou me posicionando aqui. Agora esse é avançado. Vamos ver se você consegue fazer esse aqui. Respira. Solta. Isso. Ah, que delícia. Eu nunca quebrei ninguém. Não vai ser a primeira. Não vai ser você, né, Roberto? Porque a probabilidade está contra a nossa. Nossa. Que gostou. Não vai ser o meu alugamento. É tipo isso. Aí. De novo. Isso. Fez o pé no chão. Aí. Isso. Respira. Solta. Isso. Tenta relaxar, né? Será que é possível ela estar sorrindo ainda? Não. É de nervoso. É de nervoso? Aqui deu. Vira de bruscos, por favor. Como ela fez aqui muito simplesmente o de quadríceps. Vamos ver como a gente piora essa situação. Faz um triângulo com a sua mão assim e põe a testa. Aí. Isso. Uma perna fica no chão. Fixa o teu quadril aqui. Tenta não mexer. Isso. Aí. Agora você fez. É o quadríceps que você está sentindo? Meu Deus. Socorro. Do outro lado. Sua mão aqui. Aí. Solta. Relaxa. Relaxa. Solta. Solta. Isso. Levanta devagarzinho. Coloca a mão da frente. E agora nós vamos passar para o de tronco. Joia. Muito bom. Até eu, Suéia. Então. Importante dizer, quando a gente fala sobre alongamento, um tempo atrás, alguns trabalhos científicos demonstraram que o alongamento faz perder força. O pior mentiroso é aquele que divulga as meias verdades, né? Eu falo isso em palestra, porque esses trabalhos científicos, às vezes eles são conduzidos de forma que o experimentador prove aquilo que ele quer provar. Então, já pela própria essência, ele já não é ciência, né? Então, esse trabalho científico foi feito com atletas olímpicos, que precisavam, nas suas modalidades, de força máxima. Então, os caras que pulavam em distância, pulavam em altura, arremesso de dado, arremesso de martelo, eles fizeram esse tipo de alongamento que eu vou fazer com a Roberta aqui, e que eu comecei a fazer no chão, por meia hora e falaram para o atleta lá, ó, vai lá, bate o seu recorde. E aí, obviamente, depois de meia hora fazendo isso que nós estamos fazendo aqui há cinco minutos e você já está sofrendo, os caras já foram para o exercício específico cansados. Obviamente, a performance diminuiu. E aí, simplesmente, se publicou, alongamento faz perder força. Então, Roberta, você quando treina pesado, você faz supino com quantos quilos, mais ou menos? Máximo 20 de cada lado. Isso dá 50 quilos, né? Então, tá bom. Então, assim, para fazer supino, você usa peito, ombro e tríceps. Para alongar peito, ombro e tríceps, com o procedimento de segurança, o que você faz sozinha na academia? Você vai me espaldar e faz aquilo lá, que a gente demonstrou, né? Agora, eu vou fazer o que fizeram nos atletas, tá? Cruza os dedos na nuca, por favor. De frente para lá. Isso. Aí, olha só. Alongamento de peitoral, que gostoso. Que delícia. Isso. Alongamento de peitoral. Mantenha a posição em cima. Cruza as pernas como se eu estivesse conversando. Isso. Aí, vamos olhar a sua direita. Gira o seu tronco para lá. Isso. Beleza. Alongamento de peitoral. Olha, que gostoso. Bem, que delícia. Tudo peitoral. Troca embaixo. Mantenha em cima. Isso. Olha a sua esquerda. Alongamento de peitoral. Aí. E o ombro. Como é que você alongou o ombro lá? Qual foi a posição? Assim, né? É. E se eu fizer? Olha que gostoso que fica. Alongamento de ombro. A gente já pode sair daqui para o tríceps. Dois. Isso. Isso. Aí. De novo o ombro. Resumo que precisa. Deixa que eu faço aqui. Aí. Quase o malo de jiu-jitsu, né? É quase. Aí. Em cima. Bom, você acha que se eu ficar me divertindo com você por meia hora, fazendo esse tipo de sequência e falar para você, vai lá, em vez de 50, bota 60 no supino. Você vai aguentar? Não. Claro que não. Não é? Porque você já vai cansada. Já. Não é isso? E foi isso que o trabalho demonstrou. Certo? E aí publicaram. O alongamento faz perder força. Então, em atletas olímpicos, que precisam, nas suas modalidades olímpicas de força máxima, fazer esse tipo de alongamento antes do treino, vai diminuir a performance. Agora, para uma pessoa comum, vai na academia, faz o alongamento sozinha, faz o alongamento simples e vai treinar, não muda em nada. Certo? Então, é essa adaptação, essa interpretação que a gente tem que ter cuidado quando vê trabalho científico. Vamos aproveitar, já que você está aí, vamos fazer o dorsal. Põe os pés à frente. Isso. Essa mão aqui. Essa mão você vem por cima da cabeça, assim, ó. Isso. Segura no meu braço. Aí, ó que gostoso o dorsal. Nossa! Obrigado. Você não estava combinado, né? Não, né? Aí, troca. Você não enganou. Combinado para um café, né? Isso. Olha lá, dorsal. Isso. Vou complementar aqui, umas duas mãos em cima. Isso. Se eu cair assim, aqui vai ser legal, hein? Isso. Isso. Muito bem. Agora nós vamos para o treino. Joia! Obrigado. É isso aí. Vamos lá? Não. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.